Nesse vídeo de hoje, vocês vão entender de uma vez por todas por que a Terra tem tantos seres com superpoderes e também por que a Terra atrai tantos problemas cósmicos. Hoje continuaremos com a história tanto dos Vingadores pré-históricos como também dos Vingadores versus os Celestiais Sombrios. É uma história que remete a origens do passado, há um milhão de anos atrás, mas que acontece no presente universo da Marvel. Todas as partes anteriores que complementam esse vídeo estão aqui no card, em uma playlist exclusiva só dos Vingadores pré-históricos para vocês. Então é isso, sem mais enrolação, bora para a história de hoje. A página começa nos mostrando alguns lugares lá do universo, enquanto a grande batalha está acontecendo na Terra e com uma narração de fundo, sem receptáculo, a força enigma ruge através do incandescente Aether, procurando freneticamente um novo hospedeiro antes que seja tarde demais. Nas profundezas do espaço, o grande Lorde do Império Shin-har observa o perigo da Terra de longe e com pesar no coração não faz nada. Os céus queimam, os oceanos fervem e os atlantianos gritam. A mutante Jin-ray cai de joelhos, dominada por visões flamejantes. Na cidade mística de Conlun, o dragão ruge e o punho de ferro luta uma batalha que ele tinha previsto em seus sonhos. Em Wakanda, eles rezam para o deus Pantera. Em um templo secreto no Egito, uma oferenda sangrenta é feita para o punho de Kunshu. No inferno, o maior de todos os demônios está rindo. Enquanto em Asgard, só há desespero. O Odin, o pai de todos, sabe que o julgamento celestial demorou a chegar e que nada na face do mundo pode impedi-lo. As páginas mudam e estamos agora em algum lugar na Rússia com os Vingadores com o seu upgrade de tamanho lutando contra os Celestiais Sombrios. Contemplem as últimas tentativas desesperadas de um mundo deformado de se agarrar à vida. Contemplem os poderosos Vingadores. Temos aqui o Homem de Ferro dentro da sua armadura Godkiller Mark II falando com a sua inteligência artificial. Sem o Stark, reatores 1 e 2 esgotados, níveis de energia a 75%. Carregar todos os reatores, não retenha nada, dizia o Stark. Enquanto isso, o motorista fantasma, possuindo a armadura de um celestial morto, dizia Ah, é como dar soco na lua, só que isso também dá um soco de volta. O Stark diz, este dia tem sido tão louco que essa Hulk gigante se tornou o motivo de celebração. Então a She-Hulk diz, sem conversa, só esmague. Na próxima página, os Vingadores continuam lutando e estão conseguindo se sobressair sobre os Celestiais Sombrios e sobre a Horda de Insetos Gigantes. E o Capitão América diz, dominem Vingadores, façam-os nunca mais querer pôr os seus pés em nosso planeta. A She-Hulk estava até mordendo um celestial. E o Ghost Rider com a sua armadura cósmica sai colocando fogo em tudo. O Thor e o Homem de Ferro, que estavam gigantes, também estavam botando pressão nos inimigos. A She-Hulk então acaba derrubando um celestial. E o Ghost Rider consegue imobilizar outro daquele celestial com a ajuda do Tony Stark e com a sua armadura Godkiller Mark II. E o Ghost Rider então diz, Uau, nós realmente derrubamos Oblíteron. E o Stark completa, Sim, e destruímos metade da Sibéria com isso. Espera, motorista fantasma, você sabe o nome deles? Você o chamou de Oblíteron. E então o Robbie Reyes, o motorista fantasma, diz, Quanto mais eu estiver dentro desse celestial, mais eu vejo e conheço aquele em chamas. É Valkner, o colveiro. E este charmoso é Kalos, o vazio. Eles são os líderes da Host Final. E se não pararmos eles aqui e agora, a Horda continuará fazendo mais e mais celestiais sombrios. Então o Ghost Rider é atingido por uma cabeçada. E o Stark diz, Aquela cabeçada quebrou todas as janelas por mil quilômetros. Nós somos o tamanho deles, mas não estamos no mesmo nível de poder deles. Então logo abaixo temos o Thor gigante lutando contra um celestial e dizendo, Fale por si mesmo Stark. Os celestiais parecem estar voltando a lutar muito sério. Tanto que o Stark diz, Trovão, fogo, raios lasers e grandes socos verdes não são o suficiente para salvar o mundo. Como que vamos fazer isso? E de repente o celestial sombrio corta o braço da armadura God Killer do Tony Stark. O braço gigante cai e nos é mostrado o combate embaixo da terra. Enquanto os Vingadores gigantes lutam contra esses celestiais do mal, os outros Vingadores lutavam contra a Horda de Insetos Cósmicos no chão. E o Capitão América diz, Milhares e milhares de insetos ainda continuam saindo, cada vez mais de dentro da terra. Enquanto eles lutam, o Ghost Rider começa a sentir os efeitos de estar possuindo o corpo de um celestial. Ele não aguenta mais essa consciência cósmica. E então ele começa a ficar de joelhos e com as mãos na cabeça ele começa a dizer, Eu não consigo lidar com isso. O guardião do nexo das realidades está uivando. Oferta sangrenta sendo feita ao punho de Conchu. Estigma rugindo. Olhos observando além do vazio cru entre as dimensões. Noite em decadência nuclear e todas as cores da raiva. Eu vejo tudo. Eu acho que meu cérebro está queimando. O Homem de Ferro então diz, Pro inferno com isso, eu vou levar esse cara pro espaço e explodir essa armadura toda. No meio disso, o Homem de Ferro é parado com mãos gigantes. Essas mãos os pegam pela perna e depois derruba ele. E depois os cercam. Eis que todos os celestiais que tinham sido mortos anteriormente, Que caíram aqui na terra dos céus, estavam de pé. Porém, eles estavam diferentes. O Stark diz, Pessoal, lembram de todos aqueles celestiais mortos? Pois é, todos eles também viraram zumbis agora. E os Vingadores começam a ser derrotados e encurralados um após o outro. Tanto pelos celestiais sombrios, quanto também pelos insetos gigantes. O Thor começa a encolher. Afinal, a magia de Myr estava acabando. E o motorista fantasma estava meio que louco gritando. Nós somos o vômito de Deus. Nós somos... E então Tony Stark diz, Se alguém tiver alguma jogada final, agora é a hora de jogar. A inteligência artificial do Tony Stark diz, Senhor, sistemas críticos. Então Stark rapidamente diz, Injetar todos os núcleos, efeito máximo. Esses são 4 bilhões de dólares em fogos de artifício. Nunca deixe que digam que morremos sem estilo. O Stark então sai da sua armadura, que está prestes a explodir. No meio disso, o Pantera Negra diz, A horda, os celestiais, os heróis pré-históricos, todas as peças se encaixam, mas ainda falta alguma coisa. E o Stark diz, Bom, eu soltou os ouvidos, T'Challa. E então o motorista fantasma gigante continuava, Os eternos estão mortos. A lâmina de ébano está sangrando. Vômito de Deus. Todos nós somos vômito de Deus. Todos nós somos vômito. Então Stark interrompe o motorista fantasma e pergunta, Vômito de Deus? Por que ele continua dizendo isso? Isso significa alguma coisa para alguém aqui? Então o Capitão América responde, É uma longa história que o Loki contou, Quando eu era o seu prisioneiro, Que a vida na Terra é resultado de um celestial moribundo, O primeiro celestial a ser infectado pela horda. E então T'Challa diz, Se isso for verdade, Então poderia explicar tudo o que é em comum sobre este mundo, Incluindo todos nós. Nós somos a infecção da Terra. E então Tony Stark diz, Igual a herpes, só que mais bonito. Então Stark continua, Então por que os celestiais desde o início que sabiam disso, Não destruíram a Terra? Por que nos deixaram vivos? Qual a infecção que poderia matá-los? Então a Capitã Marvel diz, Porque eles viram potencial em nós Tony, Eles sabiam o que nós havíamos nos tornado, Algo que poderia derrotar a Horda, Para eles de uma vez por todas. Os celestiais precisavam de uma cura para a Horda, Eles viram que a humanidade tinha o potencial para desenvolver uma cura. Nós somos a cura, O Pantera Negra continua, A Terra é um planeta de patógenos vivos, É por isso que a humanidade tem a capacidade de mutagênese, E mudança super-humana, É por isso que a humanidade tem a capacidade de mutagênese, E mudança super-humana incorporada em nosso código genético, Assim nós podemos se adaptar e anular essa Horda. Então o Capitão América diz, Ótimo, então me diga como vencê-los. Mas calma nerds, estamos aqui no meio da história, Então eu gostaria de pedir o seu like aqui no vídeo, Porque isso me ajuda muito. Então voltando para a história, Loki os interrompe. Bravo Vingadores, É tão bom ver vocês finalmente aceitando a triste verdade de suas existências. É exatamente o que eu tenho tentado dizer esse tempo todo, Vocês e todos da sua espécie, São bactérias mais básicas. Vocês acham que é a cura para a Horda? Bem, Loki é a cura para vocês, E eu tenho exatamente o que o doutor pediu para... Então a She-Hulk, ainda gigante, Dá um pisão com seu pé no Loki, O interrompendo. Então o Plantara Negra diz, Temos que canalizar a própria energia da Horda, E sobrecarregá-la, Com uma dose concentrada de todos os nossos poderes. Me dá um laboratório e 15 minutos, E eu poderia fazer isso acontecer? Mas não acho que temos todo esse tipo de... Então o Stark o interrompe, ele diz, Espera, Tony se lembrou que o seu amigo eterno, o Icarus, Tinha dito para ele, Somente a Unimente pode detê-los, Só vocês podem ser a cura. Então o Tony Stark diz, Ok, ok, ouça todo mundo, Eu sei que isso vai soar muito hippie, Mas, olha só, Se vamos salvar o mundo, Todos nós temos que ser uma somente, Literalmente. Icarus dos Eternos colocou os segredos da Unimente em meu cérebro antes de morrer. É um método antigo que os Eternos usam para combinar suas energias. E bem, a narração da história continua, Assim, os Vingadores juntaram as suas forças como nunca visto antes, Ligando mentes, compartilhando pensamentos e combinando os poderes. É desconfortável para todos, Quase intolerável para alguns. Todos estão conectados. Então, no meio disso, pessoal, o Stark faz até uma piadinha. Espera, eu não acredito. Thor e Hulk realmente fizeram? Oh, Deus, eu não consigo parar de ver isso. O Stark estava se referindo ao momento nas histórias anteriores, Que o Thor e a Shihulk se beijaram lá em Asgard. Então, todos estavam juntos. O Capitão América diz, Você consegue fazer isso? Eu acredito em você. Hora de salvar o mundo, Robby. Então, todos concentram suas energias, seus poderes e pensamentos no Ghost Rider gigante. E o Robby diz, A lâmina de Eba não está sangrando. Seja brau o que for isso. E meu irmão Gabe está sozinho em casa. E está com medo. Dane-se isso. Ninguém mexe com o meu irmão. Nesse momento, o Robby, com toda essa energia, E ainda possuindo a armadura de um Celestial morto, Dispara todo aquele poder, Toda aquela energia e o seu fogo infernal poderosíssimo. Varrendo toda a horda ao redor da terra. Na próxima página, então, temos os Vingadores. E o Stark diz, Deus, eles estão fazendo isso de novo. Então, o Homem de Ferro olha para a Capitã Marvel e até tenta com ela. Eu não acho que você iria querer fazer as pazes comigo, né? Então, a Capitã Marvel diz, Vá para o inferno, Stark. E então temos o Robby Reyes, o Ghost Rider, Ajoelhado, com fogo infernal à sua volta, E vários insetos gigantes mortos. Mas ainda não acabou. Os Vingadores respondem, Os insetos dentro da horda de Celestiais ainda estão vivos. Teremos que arrancar todos eles de lá à força. Lembrando que os Celestiais, que estavam quase morrendo, Tinham virado ali zumbis, né? Todos eles estão vivos, Graças àquela explosão que derrotou os insetos gigantes, né? Que sugavam a força desses Celestiais. Temos então os Celestiais do bem e os Vingadores, Contra a Host final. E o Capitão Américo, então, diz, Avante, Vingadores! Começa uma insana batalha. O Ghost Rider sobe com o seu carro no corpo de um dos Celestiais Sombrios. E Ash-Hulk consegue adentrar a armadura de um dos Celestiais, né? Um feito impressionante. De Asgard, o Odin diz, Eles fizeram isso, minha Lady. Eles redimiram o primeiro de nossos pecados. Esperamos que eles nunca saibam do resto. Ele diz isso olhando para a estátua dos Vingadores pré-históricos. Na Terra, os Vingadores continuam lutando, Até que todos os Celestiais Sombrios voltem ao normal. Para assim, eles eliminarem todos os insetos gigantes cósmicos. Já o Loki, o Deus das mentiras, Contempla a sua completa derrota. E de uma forma inesperada, com orgulho. Ha 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 ha! Bem-vindo de volta, Vingadores! Alguns dias se passaram, né? Robbie foi convidado, de fato, para entrar nos Vingadores. Ele até vai até a montanha dos Vingadores, O novo quartel-general dos heróis mais poderosos da Terra, Que era dentro de uma armadura, Dentro de um corpo de um Celestial. E a página seguinte dos quadrinhos, Volta novamente, alguns dias antes. No final da batalha contra a Host Final. O Capitão América diz, A Host Final foi derrotada. O motorista fantasma, então, responde, É! Nós fizemos isso! Nós salvamos o mundo! E o Stark responde, Não fique empolgado, garoto. Nós teremos que fazer tudo de novo amanhã. E o Loki estava rindo ao fundo. E o Thor, então, diz, Você traz a Host Final sobre Midgard, Para quase acabar com a humanidade. E então tem a ousadia de sorrir. Você realmente é um louco, Sua cria bastarda de Jotunhai. E então o Loki o responde, Ora, ora, isso é maneira de falar com o Deus, Que acabou de reunir os poderosos Vingadores. Eu deveria ter uma estátua na mansão de vocês, Por diversas vezes, Que eu trouxe todos juntos. Se não fosse por mim, Vocês ainda estariam separados, Brigando com conflitos toscos, Uns com os outros, Sem conhecer os seus verdadeiros potenciais. Nada une mais heróis, Como um bom vilão. Não é mesmo? Então o Thor diz, Eu vou unir o seu rosto com o meu martelo, irmão. Então o Loki responde, Lembre-se deste dia, Vingadores. Lembre-se da lição da Host Final. Vocês estão sendo vigiados agora, E nem sabem disso. Além do vazio cru entre as dimensões, Olhos da noite, E a decadência nuclear, E todas as cores da raiva. Quieto, Loki! Eu vou amarrá-lo, Nas barras do calabouço de Asgard, E nós veremos, Se você pode escapar da justiça dessa vez. E de repente, Uma luz nos céus, E o Thor gritava, Os gigantescos celestiais aparecem. E o Doutor Estranho diz, Parece que os celestiais tem planos próprios para o Loki. O Thor então diz, Não! Não podemos permitir isso! O meu irmão deve responder por seus crimes, Aqui! Então Pantera Negra responde, Eu não acredito que nós temos muitas escolhas, Thor. O que mais eles querem? Quer que outras pessoas vão com eles? Então o motorista fantasma responde, Eles querem nos deixar um presente. O Progênitor, O primeiro celestial a visitar a Terra. Aquele cuja morte deu origem a todos nós. Eles não podem trazer ele à vida depois de tanto tempo. Mas eles não querem mais que ele seja enterrado. O lugar dele é ao sol, Brilhando como um farol no topo do mundo que ajudou a forjar. Um farol de esperança das maravilhas da vida. Avisando o que vai acontecer se alguém tentar acabar com isso. E então aquele Progênitor, O primeiro celestial a chegar aqui na Terra, Virou uma nova base para os Vingadores. Um lugar onde o Tony Stark, Os arquitetos de Wakanda, E os engenheiros da tropa alfa, Ajudaram a criar e imbuíram de tecnologia. E assim meus amigos, Finalizamos essa saga dos Vingadores vs os Celestiais. Qual próxima saga você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal também, Para não perder os próximos vídeos. Está saindo vídeo todos os dias. Valeu!